Olá pessoal canal Natura e Plantas para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal começando aqui meu vídeo convidando você para se inscrever aqui para você gostar aqui dos vídeos se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações que na hora que eu postar um novo vídeo você recebe a notificação vou mostrar para vocês as mudinhas que eu fiz coroa de cristo muito linda eu adoro essa planta porque é todo tempo cheia de flores se cuidar bem ela fica sempre assim cheia de flores tem outras flores também tem outras coroa de cristo gigante até já gravei depois eu vou fazer até muda dela aqui no meu canal da coroa gigante olha pessoal essa daqui é uma muda que eu fiz faz pouco tempo de coroa de cristo e já vem cheia de flores olha e pegar uma chuvinha está no período chuvoso aqui e aqui também a mini rosa olha como ela está olha só gente cheia de flores então vou mostrar aqui para vocês uma mistura que eu coloquei aqui parece uma papa vou mostrar já para vocês que que eu coloquei aqui tá aqui nesses baldinho aqui já preparei aqui tem areia areia vegetal areia preta aqui está prontinho para plantar qualquer coisa ou frutífera pimenteira agora que que eu fiz gente ela já está enriquecida com aquela mistura paradinha aqui ó só no ponto de eu plantar aqui eu deixo aqui curtindo na hora que aparece uma mudinha já coloco aqui que é uma terra vegetal com aquela mistura que eu vou mostrar aqui para vocês eu coloquei aqui foi três casca de banana olha três três casquinhas de banana eu machuquei coloquei aqui tem a borra de café coloquei três colheres aqui eu coloquei apenas meio litro de água e aqui eu vou peguei também as casquinhas de ovo não foi o pó porque se quiser colocar bem triturado é melhor ainda e aqui todo mundo sabe que a banana tem uma fonte de potássio né casca de ovo é muito enriquecida de cálcio borra de café tem nitrogênio eu fiz pessoal peguei dois comprimidos fiz o teste aqui é elosartana tá indicado para quem tem para pessoa hipertenso aqui é uma bomba para enriquecer com potássio aqui a mistura perfeita de NPK aqui deixa passar cinco dias e a mistura está prontinha para gente colocar nas plantas é bom que coloque na planta assim primeiro você vai cavar um furo porque a banana com cinco dias ela ainda pode atrair insetos então para evitar isso você vai fazer isso aqui vai abrir um furo vai colocar um pouquinho aqui tá nos quatro cantinho aqui três cantinho e pronto gente pode colocar afastadinho da raiz tá bom uns dois dedinhos aqui afastado da raiz e vai cobrir com terra aqui vai evitar vim os insetos para não causar fungos então eu espero que vocês tenham gostado quem quiser deixar um like maravilhoso aí de apoio agradeço e tenham um bom dia abençoado até meu próximo vídeo e aí 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 e aí